com a também autora Ângela Marques e Novo Normal, escrita em parceria com os autores Gustavo Barcelos, Luciano Alves Meira e Volney Berkenbrock, todos publicados pela editora Vozes. Possui outras diversas obras publicadas, além de mais de 100 artigos em revistas científicas do Brasil e do exterior. Boa noite, professor Luiz Mauro, seja muito bem-vindo. É uma grande honra ter você aqui novamente. Boa noite, Natália. É um prazer imenso estar aqui. Muito obrigado a você pelo convite, a editora, por essa oportunidade. E muito legal estar aqui de volta. A gente estava até conversando um pouquinho antes de entrar aqui. Praticamente um ano depois do lançamento do Caos da Convivência, do Novo Normal. É muito legal estar aqui de volta. Obrigado mesmo. Um ano depois, um livro diferente. O que muda, professor Luiz Mauro? Olha, você sabe que eu acho que sobretudo o estado de ânimo. Porque esse ano, eu pelo menos agora, já com as duas doses da vacina, a maior parte das pessoas que eu conheço já com as duas doses, ou pelo menos a primeira e a próxima já bem encaminhada, eu acho que nós voltamos a ter com mais força a esperança. E esse sentimento é algo que nunca podem roubar de nós. Podem nos roubar muitas coisas, mas enquanto a gente puder manter a esperança, está ótimo. E esse ano, nesse final de ano, eu me sinto com muito mais esperança do que no final do ano passado, quando ainda estava muita incerteza. Isso é muito bom, né? Temos aí um novo ânimo para poder recomeçar, por assim dizermos. Bom, qualquer dúvida ou problema técnico, a equipe de comunicação da Editora Vozes estará ao vivo no chat para ajudá-los. Então, vocês podem comentar à vontade, que nós vamos respondê-los aos poucos. Também no chat, você encontra as nossas redes sociais e a rede social do nosso autor, para não perder nenhum dos nossos lançamentos, o link para a aquisição da obra e o cupom de 25% de desconto em todo o catálogo da Editora Vozes. Basta acessar o site www.livrariavozes.com.br quando estiver encerrando a compra e usar o cupom GOFMAN25 para obter o desconto. O chat também está aberto para perguntas do autor que irá respondê-las ao término da sua fala. Então, fiquem à vontade, mandem suas perguntas que o professor Luiz Mauro vai respondê-las conforme for possível. Bom, para falar sobre o antropólogo e sociólogo canadense, sobre a ideia de escrever esse livro e especialmente sobre a obra 10 lições sobre GOFMAN, deixo espaço para o nosso autor. Professor Luiz Mauro, por favor, a palavra é toda sua. Obrigado, Natália. Eu acho que eu não poderia começar a falar sobre o livro sem trazer uma série de agradecimentos das pessoas que tornaram esse livro possível. E acho que começar, a melhor maneira, seria justamente começar com aqueles mais próximos, aqueles que acompanham o tempo todo quando tem esses momentos de escrita. Estou me referindo à Ana Carolina, minha esposa, ao Lucas, meu filhote, que está assistindo aí pelo YouTube, a minha mãe, em memória da minha mãe, que faleceu agora em julho desse ano, e sempre foi uma imensa incentivadora minha o tempo todo, da vida inteira. E o meu pai, que também está sempre aí do lado, segurando, é muito legal. Você chega na sala do meu pai e tem os livros que eu escrevi, todos eles em cima de uma estante lá. Então, esse apoio é fundamental, absolutamente fundamental. As minhas amigas e amigos de várias universidades do Brasil, um grande obrigado. Não posso deixar de falar, minhas alunas e meus alunos, a gente só é professor por causa de vocês, e se esse livro existe, até pelo título 10 lições, é porque, como professor, tive a oportunidade, tenho a oportunidade de compartilhar o espaço de sala de aula. E também, finalmente, claro, a editora Vozes, que abriu esse espaço. Então, a Aline, uma das editoras da Vozes, a você, Natália, por todo o trabalho de divulgação, a turma de mídias sociais, o pessoal de distribuição, enfim. A gente sabe que, para o livro chegar na prateleira, tem um monte de gente envolvida. Então, a cada um e cada um de vocês, muito obrigado mesmo. Goffman, provavelmente, é o autor conhecido, o mais desconhecido que a gente tem. Porque a gente fala muito de pessoas que leram Goffman. Ele é um autor que teve muita influência, mas nem sempre a gente fala dele. E a ideia de escrever o livro foi um pouco para trazer, digamos assim, preencher um pouco essa lacuna de trazer Goffman para um público mais amplo. Goffman tem uma coisa muito incrível. Ele é um sucesso editorial. Então, aqui no Brasil, por exemplo, tem um livro dele publicado pela Vozes, inclusive, que se chama A Representação do Eu na Vida Cotidiana. Esse livro está sendo publicado ininterruptamente há quase 40 anos. Ele já está, acho que, na vigésima, vigésima primeira edição. Só eu. Acho que eu já tive umas duas ou três edições, porque vai, às vezes, um aqui, um no trabalho e tal. E, assim, não para de sair. É uma coisa incrível. Para um livro acadêmico, você chegar na vigésima, na vigésima primeira edição e ficar no catálogo durante 40 anos é uma maravilha. É um negócio fantástico. Devo dizer que eu já fico super feliz quando os meus livros... Então, o Teoria da Comunicação está indo para a sétima edição, e eu já falo, uau, que legal. Imagina você ficar 40 anos no catálogo. Isso significa que a gente lê Goffman. A gente lê bastante as obras dele. Mas ainda tem espaço para a gente conhecer mais. Como eu falei, a gente lê muita gente que leu Goffman. Mas nem sempre a gente vai mergulhar direto na obra dele. E esse livro, Dez Lições sobre Goffman, ele é um pouco um convite para a gente conhecer outros aspectos da obra de Goffman que não são tão conhecidos, que não foram tão explorados assim, mas que são muito importantes para a gente entender a atualidade. Goffman é um autor que fala muito com a gente, com o nosso cotidiano. Ele explica situações que você certamente já viveu. Por exemplo, o desconforto de você estar numa fila e, de repente, alguém vem e tenta furar a fila e você fica naquela dúvida. O quanto você reclama, se você reclama, se a pessoa tem o... Por que ela resolveu passar na sua frente? Essas primeiras... Essas pequenas coisas do dia a dia são o grande foco de Goffman, porque ele parte do princípio de que são nessas pequenas coisas que a gente pode ver os grandes problemas da sociedade, as grandes desigualdades que existem na sociedade, as grandes diferenças nas relações de poder. Por exemplo, uma coisa que a gente quase não fala, mas que é muito importante, numa empresa, numa organização, quem cumprimenta e quem é cumprimentado. Então, a gente sabe que, implicitamente, por exemplo, uma pessoa de uma certa importância deixar de cumprimentar outra significa alguma coisa. Ou, ao contrário, cumprimentar muito efusivamente. E aí, parabéns, não sei o quê, bom dia, não precisa nem dar parabéns. Bom dia, não sei o quê. Você também sabe o que aquilo significa. Goffman nos ajuda a desmontar essas pequenas relações no cotidiano para entender o que elas querem realmente dizer. Por isso que ele é um autor tão popular. Nos Estados Unidos, onde ele fez a maior parte da sua carreira acadêmica, os livros dele foram bestsellers. E não é bestseller acadêmico, que já seria maravilhoso. Não, é bestseller mesmo, tipo de vender na casa dos milhões de exemplares. Um negócio que é quase inimaginável. Mesmo lá, mesmo no universo acadêmico, um autor que consegue sair tanto dos muros da academia e chegar para o público. Isso é uma coisa que também me atraía bastante em Goffman. E, a certa altura, um dia, não sei bem exatamente como, mas deu aquele estalo. Isso foi o ano passado, ainda no começo da pandemia. Poxa, podia escrever um livro sobre Goffman. E aí, calhou, que a Vozes tem essa coleção Dez Lições, que é uma coleção maravilhosa. Eu sempre olhava, assim, em tudo quanto é livraria. Ele, além de tudo, sem falar de todas as qualidades, é uma coleção bonita. A minha fica ali atrás. Aliás, eu posso até mostrar perto de onde estão meus cachorrinhos. Está ali atrás. eles nunca leram, nunca demonstraram um grande interesse em sociologia e filosofia. Mas é uma coleção muito bonita e tem uma pegada que eu acho muito legal, que é a ideia de apresentar. Então, são dez lições. É um resumão para você mostrar um autor ou um autor novo. Então, aí, eu pensei, falei, poxa, tem essa coleção lá dentro, tinha aquela coisa, poxa, um dia eu podia escrever um livro para essa coleção, podia ser legal e tal. E aí, junto, peraí, um livro sobre Goffman, um livro sobre um autor específico, poderia caber. Aí, fiz uma proposta, que a editora, a Aline, acolheu com muita generosidade, passou lá pelo conselho editorial, tudo, e aí, falou, não, tudo bem, vai lá. E eu me diverti horrores escrevendo esse livro. Eu acho que, assim, eu sempre me divirto muito escrevendo. Sempre, é uma alegria. Mas esse livro, em particular, foi muito legal, porque foi o desafio de criar dez aulas sobre um autor e explorar dez vertentes diferentes. Então, eu me senti muito em sala de aula. O livro, provavelmente, traz os reflexos disso. Assim como o outro livro, o Teoria da Comunicação, o Teoria das Mídias Digitais, muitos desses livros vêm de sala de aula. E, nesse caso de Goffman, veio mesmo. não é à toa que ele se chama Dez Lições sobre Goffman. Como eu falei, ele não é um autor dos mais conhecidos, embora seja muito citado. Para vocês terem uma ideia, ele é o terceiro autor mais citado do mundo nas ciências sociais. Em primeiro lugar, está Marx. Em segundo lugar, está Pierre Bourdieu, um sociólogo francês. Também tem a coleção Dez Lições sobre Pierre Bourdieu. Não fui adescrevendo, está lá. Momento Merchan. E, logo em seguida, está... Aliás, também tem Dez Lições sobre Marx. E, logo em seguida, vem Goffman. E aí, entra esse paradoxo que eu mencionei. Ele é o terceiro autor mais citado do mundo, mas, raramente, a gente encontra muitas obras sobre ele. Ele influenciou muita gente. Por exemplo, talvez uma das principais figuras influenciadas por ele tenha sido o próprio Pierre Bourdieu, sobre quem tem muito mais livro, muito mais artigo, muito mais obra. Bourdieu foi um grande leitor de Goffman. Inclusive, foi o próprio Pierre Bourdieu que trouxe a obra de Goffman para a França e ele mesmo bancou que as traduções fossem feitas numa coleção que ele, Bourdieu, dirigia, chamado O Senso Comum. Então, estou contando isso para vocês terem uma ideia do tamanho, da influência que Goffman tem, embora seja uma influência muito na dele, o que, aliás, tem tudo a ver com a personalidade de Goffman. Para escrever um livro sobre ele, eu fui atrás, claro, de material biográfico e deu para perceber que Goffman, de certa maneira, é muito parecido com a pessoa, Goffman, com o destino da obra dele. Goffman, acho que é uma das pessoas mais discretas que se tem noção. Ele era uma pessoa, ao que parece, bastante tímido, ao que tudo indica, era a pessoa mais reservada que você pode imaginar, se sabe pouquíssimo da vida pessoal dele, só amigos muito próximos tinham acesso, enfim, à sua vida pessoal, tal, ele não falava dele, não gostava nem de ser fotografado. Para vocês terem uma ideia, essa imagem que tem na capa do livro, que é baseada numa foto dele, se eu não me engano, acho que é uma das duas ou três fotos mais conhecidas dele aí que tem, ele não gostava de exposição pessoal, nada, ele era uma pessoa muito, muito reservada, muito na dele, adorava fazer pesquisa, adorava estudar a realidade, mas não era uma pessoa de autopromoção. A gente só pode imaginar o que ele pensaria de nós, por exemplo, sei lá, se ele está me olhando de algum lugar, eu fico pensando, hoje, por exemplo, eu botei vídeo falando do livro dele, fiz uma série de dez vídeos que está sendo publicado aí duas ou três vezes por semana, eu me pergunto o que ele acharia dessa exposição que nós fazemos de nós mesmos nas redes digitais, nas redes sociais, talvez até para falar do livro dele. Imagino que ele ia ficar bravo comigo. Enfim. Mas, também, à medida que eu ia me aprofundando um pouco na vida dele, eu ia descobrindo uma pessoa bastante deslocada no mundo social. Uma pessoa para quem as atitudes do cotidiano eram muito misteriosas. E, de certa maneira, as investigações que ele fazia para tentar entender o comportamento, o jeito como a gente vive nas relações uns com os outros, talvez, aí fazendo um chutaço, talvez tenha a ver um pouco com essa curiosidade, essa vontade de entender um mundo social no qual ele nem sempre se sentia perfeitamente à vontade em todos os lugares. De certa modo, também, isso vai aparecer em toda sua obra. Goffman sempre procurou mostrar os lados menos visíveis da sociedade. Ele dedicou algumas das suas principais obras a mostrar como que o preconceito é fortíssimo na sociedade, mesmo quando ele não está 100% visível, mesmo quando ele não está 100% à mostra. E Goffman vai mais longe ainda mostrando que todo e qualquer preconceito está exclusivamente nos olhos de quem pensa assim, não está em absolutamente mais nada. E, com isso, ao longo dessa obra e de outras obras, ele tomou posição muitas vezes em relação a grupos que na época eram grupos minoritários, grupos oprimidos, grupos que no dia a dia se viam, enfim, no dia a dia sentiam o resultado dessas questões, dessas desigualdades, dessas desigualdades de poder e tudo mais. Então, ler a obra de Goffman é também uma maneira de a gente observar que o mundo social ele é desigual e ver como é que no dia a dia essas desigualdades vão se manifestar. Então, é aí que entra, por exemplo, aquilo que eu falei de você olhar para uma pessoa, desviar o olhar, o jeito como você olha para alguém, olhar de cima, olhar de baixo. Existe todo um sistema de prêmios, mas também de humilhações cotidianas que Goffman vai mostrar com todos os detalhes na sua obra. Para quem vive isso, você não precisa de uma obra mostrando, mas Goffman foi mostrar em espaços onde esse tipo de coisa não era sequer falado e nisso ele foi pioneiro. Ele mostra para nós uma coisa muito importante. Quando o vento joga a seu favor, você não percebe que a sociedade é desigual. É só quando você está do outro lado dessas questões que você percebe uma série de injustiças, uma série de problemas, uma série de questões que certamente só vem à tona nesses momentos. E Goffman vai mostrar, meio que jogar, ó, tem isso aqui. E hoje, talvez a gente até já veja muito mais, mas quando ele falou isso lá nos anos 50 do século passado, nos anos 60 do século passado, era uma novidade, caiu assim como uma bomba. Olha, tem um outro mundo aqui, um mundo de micro-relações aonde você tem formas de humilhação, formas de sofrimento, formas de opressão que estão aí na sua frente e você talvez não veja. Então, além, claro, além do lado mais pitoresco, vamos chamar assim, Goffman tinha muita essa preocupação em mostrar que nessas micro-relações do cotidiano, e eu insisto, num olhar meio assim, você pode revelar, mostrar muita, muita coisa, muitos dos mecanismos até que tem na sociedade. E, para além disso, os livros dele também são muito divertidos. Por quê? Justamente porque ele vai nos mostrar como que, no dia a dia, todas essas questões vêm à tona. Quem estuda Goffman, tem uma coisa assim que a gente vê, é o chamado Efeito Ahá. É isso mesmo, Efeito Ahá. Aquela hora que você está lendo uma obra de Goffman, você fala, Ahá, é isso que aconteceu comigo. Porque Goffman dá nome para muitas situações que a gente vive no cotidiano. Então, quando você vai lendo os livros dele, você vai lendo, Ah, então, isso tem nome? Quer ver? Vou dar um exemplo que acho que todo mundo que está assistindo esse vídeo vai se reconhecer. durante esse nosso tempo de pandemia e home office, lembrando que nem todo mundo pôde ficar em casa e tudo mais, mas durante esse tempo, uma boa parte das nossas atividades veio aqui para o online. O que significa que a gente, de repente, estava em casa. Eu estou na minha casa. Adoraria de coração estar numa livraria fazendo um lançamento com todas e todos vocês, com trufa e tudo mais. mas ainda não é o momento. Então, eu estou na minha casa. Não sei aonde a Natália está, se está na editora Voz, se está na casa dela. Eu estou na minha casa. Então, a qualquer momento, pode passar alguém da minha família, o Lucas, o Ana Carolina. Acho que não, porque eles estão lá na sala vendo o vídeo. Mas, de repente, pode. Ou, a qualquer momento, como já aconteceu mais de uma vez, pode vir um pedido de, nossa, doeu. Está ao vivo mesmo, doeu. Está passando um monte de palavrão na minha cabeça, mas eu não vou falar nenhum. Pode vir um pedido de carinho de alguém, de um dos dois lá que está dormindo. E, de repente, então, aparece um cachorro, aparece alguém da família, e a gente, quando está interagindo por aqui, a gente finge polidamente que nada está acontecendo. Não, tudo bem, eu não estou vendo que está passando alguém com uma pizza aí atrás de você. Não, tudo bem, eu não estou vendo que o seu cachorrinho está pedindo carinho. Não, eu não estou vendo que o meu gato está passando aqui na frente da tela. Essa ignorada, polida que a gente dá, tem um nome. Goffman chama de regra de irrelevância. Qual que é o teorema? Numa interação, nós vamos deixar de lado, educadamente, tudo que não diz respeito a essa interação, para valorizar o nosso interlocutor. Por isso, por exemplo, quando a gente está numa aula ou numa palestra presencial e dá problema na apresentação, e vamos combinar que parece que sempre dá problema na apresentação, nós, que estamos assistindo, polidamente fingimos que nada está acontecendo. Está tudo certo, está tudo bem, para manter o foco na pessoa que está lá, lutando contra a vida, para fazer a apresentação funcionar. Então, esse tipo de ação, esses elementos muito fortes da nossa vida social, é que são o grande foco de Goffman. Por isso que, ao ler os livros dele, tem muitas horas que você começa a riscar, cara, eu já vivi essa situação. Nossa, eu já passei por isso, eu já senti, às vezes, senti de verdade, eu mesmo, isso que ele está descrevendo. Por exemplo, ele lembra que o olhar de desaprovação dos outros pode doer muito, muito, muito. Ele fala isso tanto em situações mais graves, quanto em algumas situações mais tranquilas. Eu dou um exemplo dessas mais tranquilas. Um dia, eu estava andando pelo Centro de São Paulo, faz alguns anos já, e eu tropecei no meu pé. Se um dia, eu tiver que lançar minha autobiografia, não sou importante bastante para isso, mas se um dia, eu fosse lançar uma autobiografia, ela provavelmente se chamaria tropeçando no éter, porque eu tenho um histórico sensacional de tropeçar no nada e cair. E esse dia, no Centro de São Paulo, desculpa, preciso contar para vocês, se tropeçar no próprio pé fosse esporte olímpico, eu era ouro naquele dia, porque foi épico, eu tropecei no nada, tipo, quase que uma meia volta, caí, mas foi óculos para um lado, livro para o outro, aquela coisa lá. E dói, você cai, vai ver se está tudo bem, mas mais do que qualquer ferimento, o que mais doeu foi o olhar das pessoas que paravam, formou, não chega a formar uma rota, mas aquele olhar de pessoas, está bem, você está bem, está tudo bem, você tropeçou, é interessante como às vezes a gente precisa verbalizar, para confirmar, você tropeçou, você está bem, e fora as outras pessoas olhando, aquela coisa assim, vamos rir, ou vamos ajudar, ou vamos chorar, vamos rir, vamos ajudar, ou vamos chorar. E a certa altura eu percebi, eu estava naquela dúvida, o que estava doendo mais? Meu tornozelo, o olhar das pessoas ao meu redor, até o pessoal super cordato, super gente boa, oferecendo ajuda, ah, machucou, mas naquela hora você se sente o centro de todos os olhares por um negócio que não é legal, tropeçar e dar um mortal no centro de São Paulo não é uma coisa legal, então você fala, nossa, que coisa, que sensação de embaraço, embaraço é uma palavra que aparece muito na obra de Goffman para descrever esse tipo de coisa, quando a gente lê, fala, ahá, é isso que eu estava sentindo lá, caído no meio do Largo de São Francisco em São Paulo. Por isso que eu me diverti muito ao escrever esse livro pensando numa maneira de conectar as teorias de Goffman com essas situações do cotidiano. E, já indo aqui para o fim, a gente tinha combinado cerca de meia hora, curiosamente, eu nunca fui um fã de carteirinha de Goffman. Eu lia já desde o tempo que eu estava na faculdade, lia, como acho que todo mundo, um dia eu encontrei no Sebo a representação do eu na vida cotidiana, aquela capa antiga ainda, a maior saudade, aquelas capinhas com o logo da Vozes em laranja e a diagramação, aliás, a diagramação não, a fonte na frente, arial, tudo bonitinho lá, coleção antropologia, volume 1, se eu não me engano, tal, e li e achei super legal, mas não foi aquela coisa que assim, ó, uma revelação, não, foi depois, aos poucos, isso, né, aos poucos, ao longo de 20 anos até, que eu comecei depois a estudar um pouco mais, entender um pouco melhor a sua obra, como falei, ele foi lido por muita gente e eu, lendo essas pessoas que leram Goffman, uma hora eu falei, agora eu tenho que ir no original, e foi aí que veio, aí que eu descobri um pouco mais desse universo Goffmaniano, eu nunca fui a pessoa mais fã dele, enfim, como todo mundo, no mundo acadêmico, eu tinha autoras e autores que eu trabalhava mais, é o que eu chamo de, o seu autor ou autora de pelúcia, sabe aquele autor, o autor que quando a tua pesquisa tá indo mal, você pega a versão de pelúcia e fala, me ajuda, eu tinha vários outros autores de pelúcia, Goffman, curiosamente, nunca foi um deles, mas depois, isso, o ano retrasado, o ano passado, quando eu comecei a mergulhar mesmo na obra dele, aí eu falei, não, aqui tem um universo super legal pra explorar e que, além de ser mais explorado, merece também ser mais divulgado, daí a ideia de fazer essas dez lições, então, esse livro é o resultado, assim, de vários processos, alguns que tem aí 20 anos de história, outros que começaram o ano passado, e por que não, alguns que continuam, então, pela primeira vez, eu fiz uma série de vídeos pra divulgar o livro, né, como eu falei, não sei se o próprio Goffman aprovaria, tem a impressão que não, mas fiz lá uma série de vídeos que ainda estão, já estão aqui no canal do Editora Vozes, com mais um agradecimento aí pela acolhida a essa proposta, mas também eu tô colocando nas minhas redes sociais sociais e tudo mais, pra mostrar um pouco essa proximidade que Goffman tem aí com o nosso cotidiano. E, claro, vale lembrar uma coisa importante, você escrever sobre um autor, uma autora, você conhecer um pouco mais da vida da pessoa, não significa de maneira nenhuma que você endosse tudo o que ela fez, tudo o que ela falou, tudo o que ela era, ela é uma outra pessoa que viveu num outro tempo, então, a gente procura também, nesse livro tem isso, você olhar com um olhar crítico, ele é super legal, mas peraí, é mais uma pessoa, é mais um olhar possível sobre o mundo. Como todo bom olhar sobre o mundo, tem algumas coisas corretas, tem algumas que talvez não valem mais, tem algumas que podem ser atualizadas, tem outras que não, então, a gente também, ao dar essa forma pro conteúdo, a gente também vai pensando o que que dá pra trazer, o que que não dá, e a escrita do livro também foi um pouco com esse olhar mais crítico, e, por que não, se de um lado um olhar crítico pra obra, também um olhar curioso e bem-humorado pro cotidiano, sempre lembrando que quando a gente olha situações de um outro ponto de vista, de um ponto de vista diferente, elas talvez possam revelar coisas que a gente não veria se a gente ficasse só no espaço onde a gente tá acostumado. quer ver um exemplo legal de regra de relevância? Meu cachorrinho tá se coçando ali atrás. Oi, Théo. Théo. Nossa, ele tá me ignorando total agora, ele tá aplicando a regra de relevância em mim. Não é o Goffman, Théo? Coisa bem. Mas, então, é isso, o Goffman tem uma aplicação muito forte, como vocês podem notar, com o Goffman dá pra gente trabalhar meio que ao vivo, vamos chamar assim, quase que o tempo inteiro. e também a gente aprende, como eu falei, a olhar situações de outra maneira. Essa é uma coisa que eu aprendi quando eu me tornei pai. Meu filho Lucas tá com nove anos, vai fazer dez em menos de um mês, mas depois que ele nasceu, eu comecei a tentar em muitos momentos olhar o mundo com os olhos dele, ver a visão, o enquadramento que ele tinha do mundo. E desde então eu tenho redescoberto o mundo com cores muito mais intensas, mudando o quadro que eu usava pra entender o mundo. Goffman tem um livro que se chama justamente Os Quadros da Experiência Social, onde ele nos lembra que a realidade pode ter muitas facetas, de acordo com esse quadro ou moldura que você utiliza. E tentar, às vezes, olhar o mundo com outros olhos, faz com que ele ganhe novas cores, faz com que ele ganhe novas perspectivas, novas possibilidades e, por que não, deixá-lo talvez um pouco mais colorido, porque a multiplicidade de cores é sempre bem-vinda, a multiplicidade de tons, a multiplicidade de intensidades é sempre bem-vinda, e isso deixa o nosso cotidiano também muito mais colorido. De certa maneira, pra esse cotidiano, pra essa nova visão que o livro convida a todas e todos pensando nessas dez lições. Então, eu termino aqui com mais um agradecimento a todos e todos que tiveram envolvidos nesse projeto, a todos e todos que tornaram possível isso desde a parte mais pessoal aqui de casa, desde a parte dos amigos e alunos e alunos e professores e colegas queridos e tudo mais, até toda a turma aí da Editora Voz. Então, um grande obrigado pra todos e todos vocês e agora, segundo combinado aqui com a Natália, os bastidores que não aparecem nunca, segundo combinado, agora a gente tem uma parte de perguntas, certo? Natália, muito, muito obrigado a você e a todas e todos aí da Editora pela oportunidade. Nós que agradecemos, professor Luiz Mauro, pela parte aqui da comunicação, do setor editorial, toda a parte de vendas, é uma grande honra pra gente poder trabalhar com um autor tão engajado. Então, a gente vai abrir pras perguntas, né? Pra quem quiser mandar alguma pergunta no chat, tá liberado, pode mandar que a gente vai fazer um momento aqui de interação, certo, professor Luiz Mauro? Bom, a minha primeira pergunta é referente à entrevista que nós fizemos também com você, que tá disponível no nosso site, no www.vozes.com.br e lá, em um determinado momento da sua fala, você aborda que os livros de Goffman sempre foram sucesso, né, do público, com milhares de cópias vendidas. Fala que você repetiu aqui agora pra gente. A que que nós podemos atribuir esse sucesso de Goffman? Ótima questão, Natália. Eu diria que é duas coisas. Primeiro, porque o estilo de escrita dele, eu não vou dizer que é 100% fácil, mas é um estilo bem pouco acadêmico. os livros dele, de novo, não é que ela tem nossa, que coisa mais fácil e simples, não, mas ele escrevia de uma maneira bem mais tranquila, até que bem fora do que, peraí só um minutinho, desculpa, um momento fofura aqui da nossa live. Nossa personagem não poderia faltar. Exato, essa aqui é a Mel, minha cachorrinha de 13 anos. Já bem-vinda de novo, Mel, já é uma estrela aqui do nosso canal, o professor Luiz Mauro já contou que a gente está compartilhando a playlist de vídeos sobre esse livro. E ela participa de um dos vídeos. E ela participa, exatamente. Tranquilo. Aí fica bem claro quem que é o foco, né? Mas, então, o estilo de Goffman é um estilo muito tranquilo para os padrões acadêmicos. E esse é um primeiro ponto. O segundo é que ele fala de coisas que a gente vive. Então, os livros dele não trabalham quase com aquelas grandes abstrações. Ele tem um pensamento abstrato, tem conceitos super sérios, tudo mais. É um autor acadêmico, mas ele procura falar de coisas do nosso dia a dia com exemplos. Então, os livros dele são, entre aspas, fáceis de ler porque ele traz muito exemplo de situações que ele viveu, situações que ele viu. Goffman gostava muito de se deixar levar. Ele ia para o mundo e ele ficava olhando as coisas. Ele gostava muito de ver o mundo funcionando para, a partir daí, tentar entender o que estava acontecendo. encontrando alguns pontos em comum das situações e tentando decifrar esses pontos em comum. Então, a gente se reconhece muito nos livros dele por situações vividas, situações cotidianas, situações bem tranquilas, até situações mais sérias, mas que a gente já viu. Então, eu chuto que o sucesso editorial dele se deva a esses dois fatores. A linguagem é muito tranquila. Ele até faz algumas brincadeiras no texto, que é muito raro você ver um autor acadêmico fazer. De repente, você fala, sério? Nossa, boa piada. Não é que você vai rir também, não vai pensando, nossa, stand-up Goffman. Não, mas para os padrões acadêmicos é raro alguém conseguir fazer isso. E, em segundo lugar, por essa proximidade. Ele explica as nossas vantagens, os nossos desconfortos cotidianos. O Gabriel mandou uma pergunta aqui para a gente que complementa essa conversa. Na biografia ou vivência de Goffman, há algo que levou ele a se voltar para as várias metáforas teatrais que ele usa? Quanto essas metáforas são só metáforas ou mesmo importantes para os próprios conceitos? Ótima pergunta, Gabriel. Muito obrigado. Olha que situação goffmaniana, metalinguística. devo fingir que eu não conheço o Gabriel ou devo revelar que o Gabriel é aluno da Casper, está terminando o trabalho de conclusão de curso, trabalhei com ele na iniciação científica? Eu vou fingir teatralmente, goffmanianamente, que não o conheço. Então, muito obrigado, senhor Gabriel, pela sua pergunta. Prazer conhecer. O que é essa metáfora teatral? Para quem não leu Goffman, tem muita obrigação de conhecer e pra quem ainda não leu o livro 10 lições sobre Goffman. O que é esse negócio de metáfora teatral? Goffman parte do princípio de que quando a gente está na frente de outra pessoa, nós entramos numa personagem. Aí você vai falar, ah, então nós nunca somos autênticos? Não. Goffman não vai dizer isso. Ele diz que entrar na personagem é uma das facetas, uma das formas da nossa autenticidade. É uma face de mim. Então, aqui, por exemplo, eu estou com a face professor. Quando a Mel entra em cena, eu estou na face, aparece outra persona, dono de cachorro. Dono, aliás, frase que eu não gosto. Colega de, roommate do cachorro. Nós somos uma comunidade anarco-sindicalista. Então, são personas que nós utilizamos. Persona, uma frase, a palavra latim que significa máscara. Goffman usa, além da palavra persona, ele fala de fachada ou face que nós utilizamos para interagir com os outros. É isso que ele vai chamar de uma metáfora teatral. Por exemplo, quando a gente chega no nosso local de trabalho, nós entramos em cena. nós iniciamos uma interação com os nossos colegas de trabalho. Por isso que, quando a gente às vezes chega, a gente vai lá para o bastidor. Dá aquela arrumada, aquela última arrumada, no meu caso, aquela última olhada no espelho. Acordei igual o George Clooney? Não. Então, é melhor eu estudar. Você dá aquela para entrar em cena. Você arruma o figurino correto, você arruma até cabelo, olhar, tudo mais. Você arruma a fala correta. Então, você não vai chegar numa reunião importante no seu trabalho. Aí, rapaziada, beleza, nossa, que sucesso. Aí, seu diretor, e aí, presidente, nossa, você continua feio. Vem cá. Pelo amor de Deus, é porque você nem entra na reunião, já é desviado para RH na hora. Da mesma maneira, você não vai chegar na reunião de amigos, tal, falando, boa noite, estou muito feliz de estar aqui neste estabelecimento com vocês. Gostaria de pedir uma cerveja, mas gostaria de submeter a minha ideia à aprovação dos presentes. Seus amigos vão falar, você misturou os papéis. Você não está, aqui é outro palco. A cena, empresa, é totalmente diferente da cena bar com os amigos e assim por diante. Então, essa metáfora teatral, ela, a meu ver, ela é um conceito, uma ideia que Goffman nos ajuda, nos dá para interpretar o cotidiano, porque nem sempre a gente sabe qual é o script correto. Daí que nasce uma coisa maravilhosa chamada GAF. Quem nunca? Então, me parece, sim, que essas metáforas teatrais, elas são conceitos importantes na obra de Goffman, porque elas nos ajudam a entender o que é que acontece no mundo social e a gente pode, a partir desses conceitos, entender várias outras situações. Então, muito boa questão, eu acho que é um conceito, sim. Por que Goffman começou a trabalhar com isso? Nós não sabemos exatamente, como eu falei, Goffman era um cara muito reservado, ele raramente falava, ah, eu fiz tal coisa. O que a gente sabe é que durante um período na sua juventude, ele trabalhou no Instituto Canadense de Cinema. Então, ele editava filmes, ele sabia bem a força que a encenação tinha. mas a gente só pode especular o quanto isso levou à criação de uma metáfora teatral. Talvez ele tenha simplesmente observado, talvez ele tenha simplesmente lembrado de uma frase clássica de Shakespeare, todo mundo é um palco. Muito obrigada, Gabriel. E falando nisso, em facetas teatrais, as situações abordadas no livro são muito comuns, não é? É muito fácil a gente se identificar com aquilo ali que a gente está lendo. Elas têm até um tom cômico, divertido. Mas quando Goffman fala sério? Olha, ele, em várias de suas obras, ele vai abordar temas mais dificílimos no cotidiano. Por quê? Porque o cotidiano, ele pode ter essa faceta mais divertida, mais cômica, e tem mesmo. Mas, como eu até tinha mencionado, é também no cotidiano que a gente revela os nossos preconceitos, é também no cotidiano que a gente revela as desigualdades sociais, é também no cotidiano que a gente observa a maneira como nós nos entendemos como sociedade. Então, em alguns dos seus livros, Goffman vai pegar muito pesado. São livros que te maltratam, porque ele vai mostrar que o preconceito está aqui, o preconceito não está lá, ele está aqui. As reservas contra outra pessoa estão aqui, não estão lá. Ele vai mostrar como que alguns grupos na sociedade, por exemplo, são historicamente marcados como inferiorizáveis. E o quanto é preciso que esses grupos briguem, lutem, reivindiquem sua própria voz. Um dos grupos que Goffman abordou foram o que ele chamava os internados, enfim, as pessoas que estavam em manicômios. Goffman, aliás, se tornou um pioneiro, a obra dele, ele não, ele não era um cara engajado, curiosamente, ele era muito na dele, mas a obra dele se tornou uma das bases mais importantes para a luta antimanicomial, para a busca de tratamentos humanizados para pacientes em condições de saúde mental, porque, num dos livros dele, Manicômios, Prisões e Conventos, ele vai mostrar a violência dos sistemas institucionais. E ele fez uma pesquisa de campo de quase um ano, ele ficou junto com os pacientes, e ele vai mostrando como que estar internado não curava, mas destruía a individualidade da pessoa. A gente, a partir daí, observa como que outras instituições, em outras situações, isso pode acontecer também. Traduzindo para a linguagem de hoje, a gente vê como que o sofrimento psíquico, o burnout, as questões de ansiedade, depressão, também podem estar ligadas a condições institucionais, a condições de vida com os outros. Instituição não é só organização, não. Não é só empresa, a instituição é toda e qualquer organização humana. Vocês notaram que eu dei uma caída no vídeo? Desculpa, é que a Mel estava se embananando aqui para passar. Ela perdeu a visão esse ano, então está se reacostumando com a casa. Então tem essa parte. E no outro livro dele, que é talvez um dos livros mais tristes que eu já li, e olha que alegre e triste não são qualidades muito associadas a livro acadêmico. Se chama Estigma, que é onde ele vai entrar justamente na questão do preconceito. Ele vai mostrar, por exemplo, que quando um grupo decide que uma pessoa vai ser a estigmatizada, o grupo vai encontrar qualquer razão para estigmatizar a pessoa. Isso hoje em dia atende por um outro nome, bullying. Então, Goffman foi muito pioneiro ao perceber que essas coisas existiam e mostrar o que não se mostrava. A título de exemplo, uma das dificuldades, uma das características mais cruéis do bullying, por exemplo, é que historicamente ele era invisibilizado, era brincadeira, você está levando a mal, você não sabe lidar com o bullying. Goffman, nesse livro, não tem nada disso. A culpa jamais é da vítima. Então, você veja, ele não usa esses termos, ele vai usar termos da sua época, mas ele é de uma atualidade muito, muito forte. Quando ele quer, quando ele se mete a explicar os meandros mais sombrios do social, sai da frente, porque ele também não poupa você. Ele vai mostrar como que isso daí pega muito pesado. é um contraponto até aquelas obras mais leves ou até aos exemplos mais leves. Goffman nunca tira o pé, não. Ele sabe que o mundo social não é bonito, não é dourado, aquela coisa maravilhosa, e mesmo, às vezes, rindo, ele nos ajuda a ver direitinho as coisas como acontecem. Vou fazer uma pergunta que acho que vai ser difícil agora, professor Luiz Mauro, vai ser um desafio, mas eu fiquei curiosa aqui com a sua fala. Como que Goffman ia se posicionar na nossa sociedade hoje, onde nós estamos descobrindo de alguma forma que esse bullying não é um mimimi, não é uma... não dói na gente, então a gente minimiza a dor do outro. O que Goffman ia falar? ele provavelmente iria mostrar. A estratégia de Goffman é muito interessante. Ele, como eu falei, ele, pessoalmente, não era um cara engajado, não era, não tinha nenhum vínculo político direto, não tinha, não tinha, não era a praia dele. No entanto, ele sabia que a melhor maneira de você falar sobre uma situação é mostrá-la da maneira mais crua e real possível. Então, ele nunca fala, por exemplo, nesses livros ele nunca vai falar o estigma é injusto. Não. Ele só vai colocando caso a caso. Então, se você não tem um coração de pedra, já na página 5 você está chorando. Então, não precisa falar é injusto, você mexe. Nisso, embora ele nunca tenha feito jornalismo, ele tem muito da reportagem. e também flerta um pouco com a antropologia no sentido de buscar o relato. Buscar o relato em primeira mão. Ver o que está acontecendo lá e trazer. Nunca como um observador imparcial, ele nunca se coloca, ele sabe que isso nas ciências humanas não rola. Mas como alguém que sabe que mostrar é muito mais forte que contar. Então, hoje, pensando nos dias de hoje, ele provavelmente iria pesquisar em loco os momentos, as situações onde você tem essas questões de bullying, de racismo, de homofobia, de todo tipo de preconceito, de preconceito etário, quando você diz para a criança você é muito nova, fique quieta, você não participa disso. Ou, quando você diz para o idoso, você já está velho, está gaga, não participa mais. Goffman olharia isso e reportaria. Provavelmente encontraria um nome legal para falar isso, regra de não sei o que, fonte de não sei o que, conceito X ou Y, para mostrar isso que está acontecendo. E só, ele para, ele joga para você, ele pega a sociedade, mostra o espelho, fala, é isso aqui que vocês estão fazendo. Pronto. Se vocês estão felizes ou não, ele não entra, já vai para outra, passa adiante, segue a vida e volta no próximo livro mostrando mais um pedaço da nossa vida que a gente não conhecia. Fique com a reflexão, né? Apresenta e deixa que o leitor reflita. Exato. No capítulo em que você aborda o envolvimento, né? E os quadros primários, usa o exemplo de que em algumas festas de aniversário é difícil reunir o pessoal para cortar o bolo, né? Voltando aí ao papo do cotidiano, por que isso acontece? Porque é muito difícil você fazer com que todas as pessoas deem o mesmo grau de importância para as coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, na festa de aniversário clássica, tá? Veja que aí eu estou generalizando para facilitar a resposta, tá? Festa de aniversário clássica, as crianças querem continuar brincando, embora elas também queiram pegar brigadeiro. Regra básica da cultura brasileira, só pode pegar o brigadeiro depois, canto parabéns. Você vai ter adultos que estão conversando e estão envolvidos na conversa e não querem levantar para ir lá para cantar o parabéns. Cada um deles, cada um desses grupos está envolvido na sua própria representação, no seu próprio entendimento do que está acontecendo lá naquela festa. Esses quadros iniciais de referência são diferentes. Então, para a criançada, o quadro é brincadeira, vamos continuar brincando. Para alguns adultos, o quadro é vamos continuar conversando. Para o coitado aniversariante, nossa, venham, eu quero cantar, eu quero cortar meu bolo, é o meu grande momento. Então, cada um tem, por isso que é tão difícil você alinhar todas as representações, porque, vamos pensar, os pais que estão com a criança, com os convidados que já estão indo lá roubar o primeiro brigadeiro, o quadro deles é evitar que o filho roubar o brigadeiro para não criar uma situação de constrangimento na qual a dona da casa, o dono da casa vai ter que falar não, pode, deixa ele pegar, ele é criança. Mas você sabe que a legenda é por favor, não pegue o brigadeiro antes de cantar o parabéns. O mundo social, ele é cheio de legendas que falam coisas que, às vezes, o nosso, a nossa fala não gostaria de dizer. Então, é por isso, basicamente, até você alinhar todo mundo para trazer para perto da mesa, cantar os parabéns, o cantar o parabéns, você pode, às vezes, colocar dez minutos de chamados e chamados e vem, aí vem um grupo, ah, não tem ninguém, aí sai, tem que chamar de novo, ah, não tem ninguém aqui, então vai embora, aí volta, daí até... Daí, esse momento gofmaniano que explica a razão das suas festas de aniversário darem esse momento de trabalho na hora do parabéns. E essa situação de envolvimento, né, que é um tema que é abordado ao longo do livro, também se adequa à pergunta anterior que a gente fez sobre estigmas e preconceitos, também tem a ver, também se relaciona? Sem dúvida, sem dúvida, porque gofman, como sociólogo, ele parte do princípio que nós aprendemos a viver com os outros vivendo com os outros. Mas, e esse é um ponto importante, a gente aprende isso vendo como é que as pessoas agem. Começado a nossa família, os nossos pais, a avós, a pessoa que nos criou. Então, a gente percebe como que eles tratam uma determinada pessoa ou uma determinada situação. E é a partir daí que a gente aprende como enquadrar a situação. Vou dar um exemplo, novamente, pegando pesado. Torço para as suas últimas perguntas serem divertidas, porque agora vai ficar pesado. Vejo uma pessoa em situação de rua. Tá? Uma realidade, infelizmente, próxima de todos e todos nós. Tá? Como eu vejo aquela pessoa depende de X fatores. Um deles, não o único, mas um deles é a maneira que eu vi outras pessoas importantes para mim, meus pais, tratando. E agora dou um exemplo, por favor, entre todas as aspas. Se eu ouvir a frase, ei, sai no lugar de trabalhar, tá aí porque não gosta de trabalhar. Eu talvez aprenda que pessoas naquela situação não gostam de trabalhar e estão lá porque querem. Por outro lado, eu posso ouvir uma outra, nossa, coitado. É um outro enquadramento, é uma outra moldura. Eu, criança, vou entender, poxa, devo ter pena. Uma outra pessoa fala, poxa, que pena, olha, estamos numa situação ruim, o número de pessoas nessa situação aumentou, tal. É uma outra, você nota que são três ideias que transformam radicalmente o modo como eu vou ver as coisas. Por isso que Goffman, invertendo uma noção comum, ele diz que, ao contrário do que a gente imagina, ah, eu vejo e interpreto. Goffman vai dizer, eu interpreto, depois eu vejo o que eu quero. Prometo que depois dessa eu parto para as perguntas mais tranquilas, tá? Mas agora chegamos num ponto que eu preciso desmembrar essa daí. E o que que o Goffman diz é possível a gente reverter essa situação? Porque o que você está dizendo para a gente é que você acaba sendo influenciado por uma outra, por uma primeira opinião que você ouviu sobre determinada situação e acaba vendo a situação a partir daquele enquadramento. E eu consigo modificar isso? Consegue. A mensagem de Goff é uma mensagem de esperança. Eu tenho a impressão que eu não trabalharia com ele se ele fosse um autor daqueles, tipo, tá ruim, vai ficar pior, ponto, acabou. Porque, não sei, esperança é um negócio que faz falta, né? Se eu não tivesse esperança eu não seria professor. Então, ele vai mostrar que sim, a gente pode mudar. depende de X fatores. Em primeiro lugar, ter contato com outras visões. E isso no nosso mundo digital é cada vez mais importante. A gente lembra, existem outras visões, tá? A minha não é a única. Existem outros quadros, se você quiser falar no vocabulário técnico, existem outros quadros. Primeiro de tudo, ter contato com eles. Segundo, isso depende também da pessoa que vai me apresentar esses outros mundos, esses outros quadros. Então, os quadros que eu formo na minha infância, eles vão ser depois desafiados, confrontados, geralmente na minha adolescência, na minha juventude, quando outras pessoas, os amigos, começam a ter mais influência na minha vida. Então, de repente, aquilo que eu tomava como verdade até ontem à noite, alguém pode mostrar, chegar pra mim e falar, olha, tem um outro lado, você quer ver? Então, é possível sim, é possível sim. agora, vamos lembrar que essa mudança, essa transformação não ocorre da noite pro dia e menos ainda na base da violência. Então, e quando eu falo violência, não é violência física não, mas na base daquela insistência. É uma situação muito comum que acho que todo mundo já viveu, menos eu, porque o meu grupo de redes sociais não tem, praticamente tem só a minha esposa. Então, mas eu sei que você já viveu. Tá lá o grupo onde as pessoas pensam de um jeito, você pensa de outro, elas pensam de um do outro, você pensa de um, e aí fica aquele bombardeio de mensagens. Olha, o fulano fez isso. Link pra notícia, link pra matéria. E você tentando, olha, vai ler, vai se instruir, ó, tô te mandando essa notícia aqui, prova que a pessoa que você gosta é do mal. isso não quebra os quadros de sentido de ninguém. Por isso que é muito difícil mudar. E eu diria que a maneira como nós estamos fazendo hoje, tentando mudar o modo de pensar de outros na base do confronto, em geral, só reforça o que a pessoa já pensa. Porque, a meu ver, é muito complicado você imaginar que uma pessoa que pensa X só porque você mandou uma notícia, fala, viu como o seu candidato, o seu político também é corrupto, duvido muito que a pessoa fala, nossa, é verdade, me converteu. Não, não vai rolar. Existe uma chance contrária de falar, nossa, que cara chato. Ou então, talvez piora, Isto é mentira. Goffman nos lembra que é mais fácil eu acreditar numa mentira que reforça o que eu acredito do que numa verdade evidente que desafia esses meus quadros, essas minhas referências. Então, a mudança é possível, vai dar trabalho e requer de aula. Não é na base do enfrentamento. Bom, professor Luiz Mauro, de acordo com a persona que eu estou aqui representando nesse momento, não poderia, de forma alguma, ser parcial, mas eu preciso defender o livro, falar que ele está incrível, a leitura está deliciosa, e agora eu vou passar a palavra para você continuar a venda e a defesa da obra. Por que ler Goffman? Por que descobrir as dez lições sobre esse antropólogo? Para entender melhor o mundo onde a gente vive, entender por que que a gente se sente constrangido, por exemplo, quando você está no ônibus, você senta, a pessoa senta do teu lado e de repente ocupa um pouco mais do teu espaço, e aí você fica naquela, o que eu faço agora? Empurro de volta, peço licença, não, tento sair pela janela, o que eu faço? Goffman nos ajuda a entender essas micro situações, não é à toa que ele ficou famoso como sendo um dos grandes representantes da chamada microsociologia, que é o estudo dessas pequenas relações, então Goffman vai nos mostrar um pouco como é que o mundo funciona, e eu acho isso divertidíssimo, e nessas dez lições, a ideia é justamente apresentar as ideias de Goffman falando com a nossa realidade, então tem exemplos de situações que a gente vive, de séries de TV, de filme, tem assim, a ideia é colocar mesmo as teorias de Goffman em diálogo com o nosso cotidiano, porque teoria é uma coisa que você vive, não é uma coisa só que você aprende, e nesse livro a ideia é mostrar justamente a vida que essa teoria tem, por mais estranho que seja o cotidiano, a gente pode encontrar caminhos para compreendê-lo melhor. Bom, aqui no nosso canal no YouTube, você encontra uma playlist com dez vídeos, um sobre cada lição do livro, feitos gentilmente pelo nosso autor, mas uma forma de compartilharmos o conteúdo da obra. No nosso site, também é possível ler a entrevista que fizemos com o professor Luiz Mauro sobre esse livro. Acesse www.vozes.com.br Os links estão disponíveis no chat e na descrição do vídeo. Professor Luiz Mauro, agradeço imensamente a sua participação e disponibilidade. Eu sempre digo que quando a conversa é boa, a hora passa e a gente acaba nem percebendo. Então, no finalzinho do livro, você coloca antes de vocês irem e dá mais algumas continuações aí da obra. Então, antes de nós irmos, qual que é o seu recado final? Ah, eu acho que é novamente expressar aquele sentimento de gratidão, pela oportunidade de publicar, pelas condições. Esse livro foi escrito durante a pandemia. Isso diz muita coisa. Cada um e cada um de nós sabe o quanto chega aqui machucado, o quanto chega ferido, e eu sou muito grato pela oportunidade que tive de escrever esse livro, porque foi o momento de conseguir um intervalo em meio a tantas notícias que a gente recebia. Esse livro foi escrito praticamente entre final de dezembro do ano passado e janeiro desse ano. Rigorosamente aqui pelos meus arquivos de texto, ele começou a ser escrito dia 27 de dezembro e terminou dia 26 de janeiro. Um período, vocês se recordam, um período terrível, terrível. E poder escrever esse livro foi meio que uma possibilidade de colocar a cabeça fora d'água um pouco, dar uma respirada e, de certa maneira, essa sensação de resistência e esperança, elas estão em cada página do livro. E acompanhada justamente de uma grande gratidão pela oportunidade que eu tive de escrevê-lo. daí o meu obrigado para as pessoas que de perto e de longe colaboraram com a escrita, a editora Vozes pela acolhida do projeto e a todo mundo que agora já está repercutindo o livro. Eu tenho tido um feedback, um retorno muito, muito legal, muito bacana de acolhida mesmo. Então, amigos mandando foto no WhatsApp, olha, chegou, olha, comprei, não sei o quê, aproveitei a festa da USP, pegar 50%, olha que legal, estou recebendo um feedback muito legal e isso me deixa muito agradecido. Então, eu acho que se é para terminar, terminar com um grande obrigado a todas e todos. Posso soltar um spoiler, professor, que a gente já está combinando de fazer um sorteio do livro, já tem um tempinho, vai acontecer? Vai acontecer. Vai acontecer, assim como os 10 vídeos, tem algumas outras ações promocionais aí que vão acontecer para divulgar o livro. A ideia é aproveitar, colocar o livro aí na estante. Então, vai ter sorteio, vai ter algumas outras ações aí, mas não posso falar, senão a luz vai acabar aqui sem querer se eu começar a falar. Tá ótimo, então a gente aguarda as atualizações nas suas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Agradeço a gente todos todo público que oferece 25 vozes. Você me escuta? Cortou? Deu uma cortada, mas voltamos. Então é isso, deixo aqui o cupom de 25% de desconto na livraria Vozes, Goffman25. muitíssimo obrigada professor Luiz Mauro novamente pela atenção e disponibilidade não só com essa live como com todos os outros conteúdos que nós estamos produzindo para esse livro. Obrigado, Natália, valeu mesmo. Tinha dado uma picotada aqui, não sei, aquele grande momento dessa época de interação pelo computador. Eu travei, eles travaram, o mundo travou. Muito obrigado mesmo e estou sempre aí à disposição. Eu diria que as suas palavras tiveram poder. Você falou que a luz ia acabar, a gente deu uma travadinha para não soltar mais spoiler da divulgação, certo? Já voltamos. Muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Obrigada, professor Luiz Mauro. Desejamos uma excelente leitura do livro e até a próxima.